Então, vamos retomar a nossa reunião pouco, ornada da diretoria, solicitando o secretário que chama o próximo item da pauta. O item 6, processo 48.500, 52.20, 2013, 48. Recurso administrativo interposto pela Companhia Paulista de Força e Luz, em face do alto de infração 427, TN 2.348, 2012, lavrado pela Arcesp, que aplicou penalidade de multa em decorrência de infrações identificadas em fiscalização comercial. Diretor relator, doutor Andra Peptoni. Mediante o alto de infração 427, lavado em 28 de março de 2013, a Arcesp solicitou a Companhia Paulista de Força e Luz, a Arcesp aplicou na CPFL Paulista multa de 5.825.000, aproximadamente, e a penalidade aplicada foi pela constatação de diversas não conformidades que diz respeito à fiscalização comercial realizada na empresa, todas listadas no relatório. Inconformada, a CPFL Paulista protocolou recurso administrativo contra o alto de infração, e a diretoria colegiada da Agência Estadual, em juízo de reconsideração, decidiu acatar, em parte, o argumento apresentado pela recorrente, e reduziu a multa, a multa inicialmente aplicada de 5.825.000, para 5.806.000. A tabela 1 apresenta o resumo das penalidades aplicadas no alto de infração 427. E para atender ao procedimento determinado por esta diretoria colegiada, a SESP, então, remeteu os autos do processo para apreciação superior por esta agência. Em 26 de agosto, o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria, em 26 de agosto de 2013, e por intermédio de carta, de 2 de outubro de 2013, a recorrente apresentou o Memorial de Razões Finais. A SFE, mediante a nota técnica nº 50, de 25 de abril de 2016, analisou os procedimentos de autuação e a Procuradoria Federal junto à NEL, por meio do parecer 287, de 27 de maio de 2016, aprovado pelo despacho 214, de 14 de junho, analisou juridicamente o processo ao relatório. A Procuradoria analisou o presente processo punitivo por meio do parecer 287, de 2016, tendo atestado observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. A Procuradoria opinou pela manutenção da maioria das não conformidades, tal como recomendou a SFE. Todavia, com relação à não conformidade N7, a Procuradoria opinou pelo seu cancelamento por considerar a inexistência de infração administrativa. De fato, a concessionária foi apenada por deixar de cobrar valor de aferição de medidor de energia. Portanto, não foi identificada uma violação ao bem jurídico protegido, pois a concessionária agiu em seu próprio prejuízo, não tendo sido configurada a prestação inadequada de um serviço ao consumidor, a justificar uma reprimenda por parte do órgão regulador. Com relação à não conformidade N22, a concessionária foi penalizada em radão de que alguns termos de ocorrência de irregularidade ou TOEI não terem sido assinados por pessoa que possuísse vínculo de parentesco ou afinidade com o consumidor, mas por vizinho, síndico ou porteiro. Porém, o parágrafo 2º do artigo 129 da resolução 414 exige que o TOEI deve ser entregue mediante recibo ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção. Assim, a norma não exige que aquele que acompanhar a inspeção deva ser pessoa que ostente grau de parentesco sanguíneo ou por afinidade com o titular da unidade consumidora. Portanto, se a resolução 414 estipulou apenas que outras pessoas poderiam receber o TOEI desde que acompanhassem a inspeção, não se pode exigir da concessionária que soubesse que essas outras pessoas precisavam ser parentes do consumidor. Não há, portanto, como se caracterizar de forma robusta que houve um descumprimento voluntário da norma. Então, feitas tais considerações, a Procuradoria reitera o parecer 287-2016, opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso. Então, preenchidos requisitos formais de tempestividade, legitimidade e interesse, o recurso merece conhecimento. E quanto ao mérito, na não conformidade em nenhum, decorrente do descumprimento à obrigação de gravar eletronicamente todas as chamadas recebidas no atendimento telefônico, verifica-se que a CESP, em juízo de reconsideração, acatou parcialmente os argumentos da recorrente e reduziu a abrangência da infração. E assim, por considerar que não houve descumprimento à norma setorial, como informado pela fiscalização da NEO, deve-se então cancelar a não conformidade N1. No que diz respeito à não conformidade N2, anotada por considerar que a distribuidora ao elaborar cartilhas sobre o uso consciente de energia sem informar o número da respectiva central de teleatendimento, claro e objetivamente, descumpriram o Decreto 6523, em seu artigo 7º. Assim, a recorrente argumentou que ia empreender a correção da falha e não deveria ser mantida a advertência aplicada. Notas que a atuada não negou a ocorrência, entende-se que tais pedidos não devem ser acatados, tendo em vista que houve infração, então julga-se que a infração foi corretamente quadrada na meia 3 e deve ser mantida a advertência. Verifica-se que as não conformidades N3, N4, N5 e N8 foram agrupadas e consideradas como a mesma infração administrativa. Haja vista que, identificado o descumprimento aos prazos do procedimento de aferição de medidores, a ausência de comprovação de que os respectivos resultados foram encaminhados aos consumidores, o preenchimento incompleto de relatórios de aferição de medidores e o acondicionamento incorreto desses. Assim, a atuada argumentou que aperfeiçoaram os procedimentos para atender com mais rapidez às solicitações. Alegou ainda que não houvera prejuízo nas aferições realizadas. Novamente, foi identificada a infração e a correção de irregularidades não elide essa infração, nem dá ao administrador público a possibilidade de deixar de aplicar a sanção. Regista-se como sustentado pela Procuradoria no parecer 287 que não merece acolhimento o recurso no sentido de que o artigo 137 da norma estipula prazo apenas para realizar a aferição e não para entregar o resultado do consumidor. Deve-se, portanto, manter as quatro não conformidades que foram agrupadas, N5, N4, N3 e N8. Deve-se ainda excluir o percentual aplicado a título de vantagem auferida, já vista que não foram demonstradas supostas vantagens e que, conforme informado pela Procuradoria no parecer 287, juízos meramente hipotéticos não devem ser utilizados como elemento de graduação da pena. Assim, a multa aplicada às não conformidades agrupadas após os ajustes de dosimetria foi reduzida de R$ 24.858 para R$ 21.405. Quanto à N6, advinda da constatação de que a concessionária deixara de esclarecer nas correspondências enviadas aos consumidores a possibilidade de solicitar a ferição por órgão metrológico, a recorrente argumentou que adotara diversas medidas para sanar irregularidade e aperfeiçoar a prestação de serviço, dentre elas, a confecção de cartilhas. Então, a não conformidade foi configurada e julga-se adequada a advertência aplicada. No que diz respeito à N7, foi apontada a ausência de cobrança aos consumidores pelo serviço de aferição, mesmo quando os medidores estavam dentro da tolerância estabelecida pela legislação metrológica. Acompanha-se a manifestação da Procuradoria no sentido de que sequer houve infração, razão pela qual a não conformidade deve ser cancelada. Do parecer 287, transcreve-se o fundamento que a Procuradoria adotou. A não conformidade N9 decorreu da constatação de que a distribuidora deixara de apresentar faturas do Grupo B, informações relacionadas a tributos, descumprindo assim a 414, e no recurso a distribuidora limitou-se a alegar que a manifestação ao UTM fora desconsiderada, não indicou todavia quais argumentos não teriam sido analisados. E por considerar que, conforme informado pela fiscalização da ANEL, a CESP atestou a ausência das informações e que a irregularidade somente for assinada após a fiscalização, bem como a ausência de argumentos tempestivos da concessionária, julga-se que a não conformidade corretamente enquadrada na resolução 63 deve ser mantida. Concernente à AN11, oriunda da constatação de que a concessionária deixou de cumprir prazo de 24 horas para realizar religações, a recorrente peitoou o agrupamento da infração com aquele grupo da AN3, AN4, AN5 e AN8, sobre pena de bis e ídem. A Procuradoria rebateu os argumentos, entendendo que não tem bis e ídem. A recorrente argumentou ainda que a amostra utilizada pela fiscalização não refletira a realidade da concessão e percebe-se que a recorrente não rebateu a infração, preferindo também argumentar de forma paralela. Assim, por considerar a recomendação da fiscalização e da Procuradoria, entende-se que a não conformidade não deve ser agrupada e deve ser mantida. No que diz respeito à AN12, registrada por a concessionária não efetuar o pagamento de crédito aos consumidores devido ao descumprimento de prazo de religação com violação ao artigo 151 da 414, verifica-se que a distribuidora alegou indevido bis e ídem novamente. A Procuradoria, no parecer 287, rebateu o argumento de dupla punição, entendendo que há independência de fato suficiente para formar as duas infrações distintas. Então, trata-se de obrigações distintas da concessionária e de irregularidades diversas e independentes ao ver da Procuradoria. Assim, por entender que as alegações apresentadas pela recorrente não descaracterizam a infração, deve-se, como recomendado pela SFI e pela Procuradoria, manter a não conformidade. No que diz respeito à AN13, provinda da ausência de crédito aos consumidores em razão do descumprimento ao prazo de religação, a recorrente repetiu os argumentos apresentados da AN12. Alegou que melhorara as práticas e que se tratava de falha insignificante. Então, pelas mesmas razões apresentadas, a recorrente não descaracterizou a infração e deve ser mantida a penalidade conforme aconselhou a Procuradoria e a Fiscalização da ANEL. A AN14 decorreu da constatação da incorreta classificação de religações de urgência. E no recurso administrativo, a distribuidora limitou-se a argumentar que a fiscalização não considerou as medidas de automação adotada para sanar os problemas apontados. Muitas vezes, ressaltando-se que a eventual adoção de medidas para mitigar a irregularidade não apaga os ilícitos identificados, razão pela qual deve ser mantida também. Constata-se que a AN15 decorreu da não observância ao dever de adequar os CURGES, os contratos de sistema de distribuição, dos agentes que usam o mesmo ponto de conexão como unidade consumidora e como central geradora, para que os contratos prevejam um urge associado à parcela da unidade consumidora. No recurso, a distribuidora, mais uma vez, restringiu-se a argumentar que foram desconsideradas as ações empreendidas para corrigir as irregularidades. Então, mais uma vez, o argumento não descaracteriza a infração e deve ser mantida a penalidade. A AN16 e a AN17 foram agrupadas. Consideradas uma única infração, verifique-se que a distribuidora não elaborou o relatório de avaliação técnico dos processos de irregularidade na medição e não enviou aos consumidores em até 15 dias o TOI. No recurso, a recorrente pleiteou o agrupamento dessa penalidade com a AN18192022. Notas que a fiscalização na nota técnica 50, após analisar os dados de cada processo de irregularidade, recomendou cancelar a não conformidade 16, mas manter 17 com revisão de dosimetria. Assim, a fiscalização sugeriu ainda o reenquadramento da AN17 no artigo 6º para o artigo 6º inciso Visejo III da 63 e ocorre que, como apontado pela Procuradoria, esse dispositivo foi introduzido pela Resolução Normativa 479 e não pode ser aplicado retroativamente a processos de irregularidades de 2011. E por considerar que a AN17, então, tratou de perda do prazo do envio do TOI, julga-se que, como sugerido pela Procuradoria no parecer 287, a certificação acertada da inflação ao artigo 3º, inciso III da Resolução 63, punível, pois com advertência. Dessa maneira, por considerar a recomendação da fiscalização da Procuradoria, julga-se que, na conformidade 16 e 17, agrupadas devem se aplicar advertência. Já a AN181920, que também foram agrupadas, provenientes da constatação de que, em processo de irregularidades de medição, a concessionária não apurou corretamente os valores a serem cobrados dos consumidores, não utilizou a carga instalada verificada no momento da constatação das irregularidades para apurar a diferença entre valores faturados e evaporados, e não utilizou os valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e das demandas de potência ativa e ativa excedente entre os ocorridos em 3 ciclos e imediatamente posteriores à regulação da medição, as condutas foram consideradas como uma única infração administrativa. Observa-se que a recorrente não negou a infração, justificou que corrigir as falhas e aperfeiçoou o seu sistema, assim como a correção e irregularidade não apaga o ilícito, entende-se que é a legítima manutenção da não conformidade, porém com reenquadramento da infração do artigo 6º, inciso 1, para artigo 5º, inciso 3º da meia 3, como sugerido também tanto pela Procuradoria quanto pela fiscalização do anel. E dessa maneira, mantidos os critérios utilizados pela Céssima dosimetria, reputados adequados, deve-se reduzir de 0,023% para 0,0023%, com a consequente redução da multa aplicada para esse grupo de R$ 1.700.000,00 para R$ 170.000,00. Então, para esse grupo de N8, N18, N19 e N20. No que diz respeito a N21, decorrente da não apresentação aos consumidores de informações corretas quanto aos critérios utilizados para compensações por faturamento irregulares, a recorrente apenas argumentou que adotaram medidas para corrigir irregularidades. E a não conformidade, então, deve ser mantida, pois foi corretamente identificada na meia 3. No que diz respeito a N22, consequência do fato de que a concessionária não diligenciou para que os tóis fossem assinados por consumidor ou pessoas por ele que possua vínculo ou parentesco ou afinidade, expondo o aconstrangimento, a recorrente argumentou que a infração deveria ser agrupada com outras que tratavam do faturamento incorreto em processo de recuperação de consumo, bem como sustentou que o parágrafo 2º do artigo 129 da 414 de 2010 estipula que o tói deve ser entregue ao consumidor ou aquele que acompanha a inspeção, e que não havia norma que vedasse que o tói fosse assinado por outra pessoa que não o próprio consumidor, desde que essa tivesse acompanhado a inspeção. A procuradoria aconselhou cancelar a não conformidade, por considerar que a regulação vigente não impedia que as concessionárias entregassem a cópia do tói a qualquer pessoa que acompanhasse a inspeção, e do PARIC 287 a gente transcreve a motivação. Julga-se correta, então, a recomendação da procuradoria, razão pela qual deve-se cancelar essa não conformidade e a respectiva multa aplicada. E a proposta das demais dosimetrias, não expressamente mencionada no voto, entende-se que os critérios utilizados pela CESP foram isonômicos, proporcionais e razoáveis, não havendo razão que identifique necessidade de reforma. E a tabela 2 a gente, então, apresenta o resumo da penalidade proposta. E verifica-se que o valor das multas, então, corresponde a percentuais reduzidas em relação aos grupos, 1, 2 e 3, e o valor total, após a aplicação de advertência e a conversão da nova dosimetria, é de R$ 1.666.000. Então, com o apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.0052.20.2003.48, voto por reconhecer o recurso administrativo interposto pela CPFL e Paulista, no mérito, dá-lhe parcial provimento para cancelar as não conformidades N1, N7, N16 e N22, rever a dosimetria das não conformidades N3, N4, N5 e N8 agrupadas, reenquadrar a não conformidade N17 e puni-la com advertência, reenquadrar as não conformidades N18, N19 e N20 agrupadas e rever as respectivas dosimetrias, e reduzir as multas impostas pelo alto de infração 42, por infrações identificadas em fiscalização comercial, para R$ 1.666.000.00 aproximadamente, a serem recolhidas conforme legislação. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL e Paulista, e no mérito, dá-lhe parcial provimento para cancelar as não conformidades N1, N7, N16 e N22, rever a dosimetria das não conformidades N3, N4, N5 e N8, agrupadas, reagrupar a não conformidade N17 e puni-la com advertência, reenquadrar a não conformidade N18, N18, N19 e N20 agrupadas e rever a respectiva dosimetria, reduzir as multas impostas pelo auto-inflação 427 TN 2348-2012, por infrações identificadas em fiscalizações comerciais, para o valor de R$ 1.666.016,93. Próximo vídeo.